Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E galera, eu falei em vídeos passados a respeito da proibição que a China realizou, e agora vejam só, temos mais duas movimentações a nível mundial aí, uma positiva e uma negativa a respeito do Bitcoin. E antes de tudo, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, e utilizando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então vamos lá pessoal, a polícia da Turquia, então, apreendeu aí, vou compartilhar a tela aqui com vocês, apreendeu dezenas de mineradoras de criptomoedas em ação contra o contrabando, tá? E isso daqui não é nada surpreendente, isso porque a Turquia já havia declarado guerra contra o Bitcoin. Quando eu falo essa palavra, vocês podem reparar que eu falo até rápido, né? Porque a gente não pode falar aqui nas plataformas, porque pode ser mal interpretado. Mas então, só para vocês terem ideia, houve um congresso aí um tempo atrás, perguntando para o presidente, ah, e aí, e o Bitcoin? Ah, a gente vai declarar conflito ao Bitcoin, enfim. E eles estão seguindo os mesmos passos da China, e eu acredito que as próximas ações, como a coisa já está começando a funcionar dessa maneira, sejam justamente chegar a ponto de proibição de trade, igual aconteceu lá na China. E agora falando um pouco a respeito dos Emirados Árabes Unidos, olha só que interessante, reguladores dos Emirados Árabes Unidos aprovam trade de criptomoedas na zona franca de Dubai, tá? Então, os reguladores financeiros dos Emirados Árabes Unidos chegaram a um acordo por permitir e apoiar oficialmente o trade de criptomoedas em uma zona livre de economia em Dubai. A autoridade de World Trade Center de Dubai anunciou que assinou um acordo com a autoridade de valores e commodities dos Emirados Árabes Unidos para apoiar a regulamentação e a negociação de criptoativos dentro da zona franca. Bom, a gente vê proibição para cá, liberação para lá, e só ressaltando, pessoal, o Bitcoin, na verdade, ele não precisa de proibição, ele não precisa de autorização, ele não precisa de regulamentação. Ele é um ativo independente do Estado. O que pode acontecer no meio do caminho é o Estado falar assim, não, peraí, você tem que me pagar imposto referente a isso, né? Sendo que a própria lógica de imposto a gente sabe que não faz o menor sentido. A gente tinha as pessoas na Idade Média pagando impostos, os camponeses, por que eles pagavam impostos? Porque as terras não eram deles, eram terras emprestadas. Então, por conta disso, eles pagavam impostos, né? Quando você tinha a época de José do Egito, por que o povo, por que os judeus pagavam impostos? Por que o povo do Egito pagava impostos ao faraó? Porque o faraó foi vendendo comida que ele estocou por conta da dica de José durante bastante tempo, até que chegou um determinado momento que as pessoas não tinham mais dinheiro para comprar, não tinham mais bens para trocar, eles trocaram as próprias terras e o faraó devolveu as terras, né? Entre aspas, aí, para que as pessoas pudessem produzir e, em troca, daria um imposto sobre a produção. Já hoje você compra uma casa, você tem que pagar imposto sobre essa casa. Você compra um carro, você tem que pagar imposto a respeito desse carro. E a coisa toda não faz sentido. Então, o Bitcoin e as criptos justamente vieram trazer a descentralização. Então, a gente não precisa que o Estado autorize, tá? Quando a gente observa alguém que precisa adequar-se diante do Estado, um cara que decidiu formalizar tudo, ter o CNPJ, contratar funcionário CLT e tudo mais, aí já é uma outra história, tá? Esse cara, se ele já começou a se adequar, ele não vai conseguir ir para frente sem aguardar uma regulamentação a respeito das criptomoedas. Então, esse é o cara que, de fato, vai se favorecer com a regulamentação das criptos. Por quê? Ele decidiu, desde o início, viver dentro dos moldes estatais. Agora, o cara que não tem o CNPJ, é só ele que trabalha. E quando ele vai contratar alguém, ele contrata sem ser CLT, freelance e tudo mais, enfim, ou serviço de terceirizados, né? Ele não tem essa preocupação. Então, o cara que não depende do Estado pra nada, que é a maior parte das pessoas que não querem depender, elas não dependem mesmo, ele simplesmente não precisa de lei, não precisa de regra, não precisa de nada disso. E justamente a maior parte das pessoas que trabalham com criptomoedas tem esse viés libertário, ou, no mínimo, discorda de como a maior parte das coisas em relação ao Estado funcionam. Então, essa galera busca o distanciamento do Estado e, por conta disso, venham a usar criptomoedas. Porque a criptomoeda representa o extremo oposto da ação estatal. Então, pode vir proibição da China, Turquia, Estados Unidos, lacração brasileira, pode vir o que for, cara. Não há necessidade de nada disso em torno do Bitcoin. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.